Eu Te Procuro Em todo canto Como eu Te quero Só para mim Filho querido Muito eu Te amo Todo instante Eu chamo a Ti Tantos caminhos E das sem voltas Enquanto as portas Tudo em vão Sou o caminho Não me procuras Dá-me somente Teu coração Sou a verdade Eu sou a vida Sou eu a porta Entra por mim Sou a esperança Sou Tua paz Ei, eu Te aceito Como estás Tu tens vivido Em Teu silêncio Grandes momentos De aflições Mas eu Te digo Sou o Teu remédio Sou o Teu remédio Dias Dias e noites Dias e noites Sou o Teu remédio Sou Tua paz Sou Tua paz Sou Tua paz Vem, eu Te aceito Como estás Como estás Como estás